Esse você conhece com poucos, né? E você teve a felicidade de participar do Atletiba, né? Jogando em ambos os lados. Era um clássico, assim, forte como os demais do Brasil? Era e é até hoje, né? Eu acho que em termos de atlético, a cobrança é maior. A cobrança é bem maior. Você perdendo no Atletiba, fatalmente, no dia seguinte vai ter dispensa de jogador, vai ter briga, vai ter uma revolução. O atleta que não anda mais é que é o Corinthians. De São Paulo, no Paraná. Tem o Corinthians paranaense, mas não dá pra comparar com o Corinthians aqui. E o Curitiba é o Palmeiras, né? Então a rivalidade é muito grande. Mas a diferença é que você jogando pelo Curitiba contra o Atlético, é um jogo normal e um jogo comum. Naturalmente existe a rivalidade. Mas não existe tanta cobrança como existe dentro do Atlético. Então você acha que a torcida atleticana... Cobra mais. Cobra mais. A torcida do Curitiba é mais passiva, mais entendedora. A torcida do Atlético não, a torcida do Atlético cobra mais.